Finalmente temos o lançamento oficial do teste público de Cronoforge. Desde maio eu trago conteúdo pra vocês desse MMORPG completamente Play to Earn NFT, vindo por empresas gigantescas. E com isso é claro que eu não ia deixar de cobrir essa grande novidade. Você poder jogar o game agora, participar de eventos para ganhar Creeper Moeda completamente gratuita, que é o Token Rift, que ainda será listado, participar de eventos para ganhar NFT e recompensas e poder testar gratuitamente pela Epic Games. É isso que você ouviu, é um jogo oficial. Eu vou tentar ser o mais breve possível pra você poder participar ainda hoje de Cronoforge. Vou apresentar como vai no site oficial, como cria sua conta, como faz o download pela Epic Games, como participa dos eventos e vamos falar principalmente das recompensas. Eu também vou aproveitar e apresentar os NFTs do jogo pra você entender a qualidade do game, que ainda está muito no começo. Bora lá conferir. Opa, 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 peraí, peraí. Pô, deixa só aquele likezinho poderoso. Nesse exato momento você pode observar que eu já baixei ele pela Epic Games. Pois eu consegui o meu acesso e eu vou mostrar pra você como conseguir também. Nesse momento eu estou na tela de seleção de personagens. Como você pode observar, tem um total de 12 raças disponíveis pra você poder testar. E depois que você selecionou a raça, tem 12 classes disponíveis. Vou dar um exemplo pra você que eu selecione a raça Naga. Essa aqui é ideal pra quem quer fazer o quê? Um mago. Tem muita inteligência. Siles, e essa, o Avian? Muito boa pra você poder fazer um arqueiro. Olha a quantidade de dexterity que tem. Agora, se você quiser fazer um melee boladão, pega a visão nesse urso. Nove de força, irmão. Ah, Siles, eu selecionei o urso. Aí você viria pra essa tela de classes. Tem o knight, tem o arqueiro, tem o assassino. Tem o monkey, druida, o reaper. Tem várias classes. Isso aqui a gente brinca de montar classe, né? Esse aqui é o link do site oficial. Aqui você consegue acompanhar todas as novidades. Como, por exemplo, colocar na lista de desejos da Epic Games. Mas agora eu vou mostrar pra você como você faz pra conseguir resgatar um código e participar dos eventos. Antes mesmo de eu ir pra gameplay. De repente a gameplay insana eu ponho em outro vídeo, beleza? Eu quero que vocês tenham essa informação primeiro. Então eu vou deixar todos os links aqui na descrição bem detalhados. Pra você poder obter um acesso ao jogo, você vai ter que clicar no link aqui abaixo chamado games.gg. Observa aqui do lado. Cronofor de acesso. Você vai fazer quatro missões muito simples. Wishlist na Epic Games. Ler sobre o evento e link do Discord. Pronto! E depois que você receber o seu código de acesso desse teste público, basta você vir na sua Epic Games, clicar em resgatar o código. Vai inserir o código aqui na tela pra você poder fazer o download do jogo. Ainda no site da games.gg, você clica ali, ó, Clamar Recompensa. E aí você vai pegar o seu código do jogo pra poder testar o Cronoforge. Simples assim, né? Antes de ir pro jogo, presta bastante atenção aqui agora. Presta muita atenção mesmo. Porque eu vou falar da parte de ganhos. Falei, esse vídeo é muito importante pra você, né? O Cronoforge estará disponível ao público na Epic Games por uma semana de testes. Até o dia 6 de novembro, ó. Incluindo uma escala de competição de 500 mil tokens Rift e recompensas. Como obter o acesso, não tem dúvida, já mostrei pra vocês. Game GG completa as quests. Pega o código LINCA na Epic Games. Download do jogo, sorria. Olha esse detalhe. A partir de 30 de outubro, também haverá uma missão bônus. Que colocará você num sorteio de um NFT aventureiro. NFT. Dentro da OpenSea, preço básico do NFT hoje. 0.3 Ethereum. Uma bagatela aí de 820 doleta. Dentro da OpenSea, você vai encontrar outros NFTs, como os patches. As naves de guerra, como você pode observar. Tem também as lendes. Rift Pass e muito mais. E se você quiser saber sobre equipamentos, armas e armaduras. Dentro da Token Trove, você também consegue negociar. Observação importante. Pra você ter direito à recompensa, você tem que conectar sua carteira ao jogo antes das 19 horas do dia 6 de novembro. Conseguiu acesso, baixou o jogo, criou seu personagem. Olha o menu inferior esquerdo, Wallet. Quando você clicar nele, é onde você vincula sua carteira. Uma observação muito importante. É um rush de up evolução. Então, essas recompensas são para os top 200 players. Ah, Salles, top 200, Salles. Eu vou ter que upar muito. Se quiser recompensa, sim. Se não quiser, você vai jogar o game. Vai conhecer o game pra aguardar o lançamento oficial. Nada mais justo que a recompensa seja pra quem rusha mais. Pra quem possui NFT. Puxa, Salles, quem possui NFT tem um pouquinho de vantagem? É claro que tem. O NFT pode desvalorizar, pode desvalorizar. A pessoa compra e ela tem que ter algum retorno. O jogo dá um retorno como? Um multiplicador de pontos. Bora continuar conferindo. Aqui vai falar da premiação. 500 mil tokens serão distribuídos entre os 200 melhores. Aqui na classificação tem do primeiro ao décimo a quantidade de token Rift. E até o do centésimo. Mil tokens Rift. É, qual o valor do token Rift, Salles? Ih, rapaz, eu não sei. Eu tenho certeza que também ninguém sabe. É, pois é. Só quem jogar vai poder ter a oportunidade de dropar, se ficar bem classificado. E tomara que tenha um valor substancialmente interessante. Fica ligado nas missões bônus na Games.gg. Como eles estão em parceria com o Cronoforge, eles vão continuar trazendo evento até o término desse teste público. Então participe. É gratuito. Aqui vocês podem conferir que há cinco meses atrás eu avisei vocês dos primeiros testes com inúmeras recompensas. Aí você vai querer perder esse teste agora. Duvido. E agora um evento bônus que surgiu aqui no Discord oficial do Cronoforge. Uau. Quero um que completar esta missão receberá 10 mil cronopoints e entrará num sorteio de NFT aventureiro. Então dá um pulinho aqui no Discord oficial pra você participar. Show? É muito importante você saber que este jogo é focado em Hide Quest, build pra você poder evoluir suas classes, forja pra você craftar equipamento. Eu nem vou entrar no critério de parceiros, tá? Depois eu falo isso no outro vídeo. São vários. Salles, e se eu não conseguir um acesso? Pode ser que eles liberem uma quantidade maior. Preste atenção aqui no que eu vou lhe falar. A quantidade de acessos pra esse teste público é limitado. Justamente pra gerar qualidade e uma disputa entre essas pessoas para essas recompensas. Então tenta ser ligeiro pra pegar o seu código. Nem que você não jogue, forneça pra alguém que queira jogar. Eu tenho certeza que alguém vai querer. Salles, aquilo lá acabou as vagas, Salles. Provavelmente, se os servidores estiverem estáveis, eles devem liberar mais vagas. Fique de olho. Show, Salles, conseguiu acesso. Colocou o wishlist na Epic Games, baixou o jogo, colocou o seu código, tá tudo certinho. Tá ligado nos eventos na Games GG e no Discord oficial. Agora é só jogar, concorda comigo? Primeiro passo, vinculou sua wallet e crie sua classe. Não se preocupe em escolher a classe mais OP. É um jogo pra jogar em equipe. Tem bosses aqui que são dificílimos e você não vai conseguir jogar sozinho. Força é principalmente pros personagens que vão jogar com a classe de combate corpo a corpo. Dextret é agilidade, de preferência se você for um arqueiro. Não que você não possa jogar com outra classe. Inteligência, quer focar em ataque mágico. Salles, eu vou focar em vitalidade com força. Eu quero fazer um tanker. Eu quero fazer um personagem híbrido. Você pode. Selecionei aqui a Naga. Fica legal eu fazer um knight com a Naga? Não, não fica legal. Bloqueio, redução de dano, contato corpo a corpo. Ela tem muita inteligência. Não que o knight não seja. Ah, então eu vou fazer um arqueiro. Não, não, não faz um arqueiro não. Se você pegar um personagem com características de inteligência, pensa em fazer algo com ataque mágico. Fica melhor. Se encaixa melhor. Tá curtindo o vídeo? Deixa o likezinho. Põe um comentário se tá gostando ou não. Que eu faço um guia de classe pra vocês. Vou escolher uma classe rápida aqui pra poder mostrar pra você o início do jogo. Mas eu tô falando sério. Se você deixar o likezinho e comentar, eu faço um vídeo de guia de classe pra vocês. Porque mesmo que você não participe desse teste público, saiba que ele vai lançar oficialmente. E aí você vai poder ruxar. Assim que você criar a classe, você vai passar pelas cutscene. Durante o teste público, você pode ir contra erros. E faça um favor. Se você gostou do jogo, reporte esses erros no Discord oficial. Combinado? Esse será o seu primeiro contato com um jogo completamente 3D. Você tem controle total do seu personagem. Aqui não existe automático. É tudo no manual. Todas as rifts que você fizer. Seja solo, seja em PT com seus amigos. Você vai ter que explorar o mapa, caçar NPC, o pai mapa. E pelo que eu estou vendo aqui, rapaz, já está cheio de gente aqui, hein? Esse é o seu primeiro contato com o jogo. Já tem um NPC ali à frente, concorda comigo? Dê um zoom aqui pra você olhar o personagem. Muito bem feito. Exatamente aqui onde tá minha webcam, você vê a barra de HP e de MP e o meu level. Como seria o início de um MMO, Salles? Cumprindo quests. Mas olha só que legal, você consegue atacar em movimento. Que decepção pra alguns jogos que não conseguem fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. Isso sim te dá liberdade, rolamento. Olha só que legal. Isso aqui vai ser muito da hora. Quest aceita. Você vai evoluindo assim, até chegar na cidade principal. E como todo bom novo MMO, você fica meio perdido porque não conhece o local. Aperta o M. Vai aparecer pra você o minimapa, observe os locais com exclamação amarelo, pra você poder pegar quest. Aqui acima aparecem as quests que você está realizando. E ainda aproveitando esse menu, você consegue observar outras informações, como por exemplo a sua bag. Todo o seu equipamento, seu inventário, as estatísticas que cada equipamento tem. Seus atributos, seus buffs e seus stat points. Aqui no stat point é onde você vai buildar o seu personagem. Lembra? Quer fazer classe mágica? Inteligência? Sorte. Praticamente pra todos os personagens. Pra alguns é foco. Vitalidade? Pro tanker. Força? Pra quem vai atacar corpo a corpo. Dexterity? Pra quem ataca a distância, desde que não seja mágico. Árvores de habilidade, onde você vai precetar suas skills. Menu social? Você monta pare pra jogar com os amigos. Convida amigos. Busca pares. Menu configuração? Você consegue diminuir a textura do jogo. Pra aqueles que estão jogando numa máquina ruim, antiga, que ainda não teve a chance de trocar, você pode mudar aqui o gráfico. Outro detalhe importante pro jogador mais antigo. Aqui você muda suas teclas de atalho. Eu mesmo mudo todas as minhas teclas de atalho, porque eu jogo no mouse. Você também tem opção de regular a câmera. Com o scroll do mouse você consegue tomar a distância, você também consegue se aproximar. E aí, irmão, partiu pra você poder completar suas quests. Dá uma olhadinha no minimapa que ele vai te dar um norte. Durante o caminho você já vai encontrar alguns mobs. Se você quiser partir pra dentro dos mobs, faça. Matei o mob. Já peguei um drop dele ali. Não vou enrolar nesse vídeo aqui. Tentei ser o mais breve possível pra você ter a oportunidade de começar a jogar hoje o Cronoforge. Se houver alguma dúvida, põe aqui no comentário. Desejo a você um bom Ubi. Tamo junto.